Nesse vídeo eu irei trazer para vocês a agenda de dividendos da segunda semana de março de 2022, segundo a plataforma GF+. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí no botão vermelhinho de inscrição para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui, no dia 7 de março nós temos Datacom de GGBR, tanto 3 quanto 4, Goal, que é a metalúrgica da Gerdau, 3 e 4. Em relação a GGBR, 20 centavos por ação pagamento no dia 16 de março. A companhia está com um dividend yield de 10,44%, 3,7% por ação. Nas cotações atuais, 20 centavos a 29,40% dá um yield num pagamento de 0,6%. É um pagamento bem pequeno frente a todo esse dividendo que foi pago. Já em relação a metalúrgica, temos 10 centavos por ação e a data do pagamento é um dia depois, dia 17 de março. Ela está com um yield bem superior, de 2,32% por ação, mas considerando a cotação dela, isso dá 19,6%. 11,83% a ação, então 10 centavos, divide por 11,83%, você tem aí 0,8% de yield, um pouco superior. E sobre a diferenciação entre GGBR e Goal, a companhia explica aqui o seguinte, que as ações da GGBR referem-se a Gerdau SA e as ações da Goal referem-se a metalúrgica, como eu falei para vocês. Na estrutura de governança corporativa, a metalúrgica é uma holding que controla a Gerdau SA, com 45,7% de participação. A Gerdau SA é outra holding que controla diversas operações de siderurgia da Gerdau. Outro fator destacado aqui é que a Gerdau SA, a controlada da metalúrgica, tem maior liquidez em suas ações do que a metalúrgica. As ações preferenciais da Gerdau SA têm uma participação de 3,5% no Ibovespa, enquanto as ações preferenciais da metalúrgica têm uma participação de 1% no Ibovespa. E aí, conferindo aqui, essa aqui é a Goal, a metalúrgica, R$ 101 milhões as ações preferenciais no dia e R$ 366 milhões a GGBR. E aqui nós temos o desconto de holding da Gerdau. Então, na estrutura aqui, temos um desconto de 23,8% na holding, que é a metalúrgica. Então, se você me perguntar o que eu optaria se fosse investir, seria a holding. Agora, se você se importa mais com liquidez, você vai investir na GGBR, apesar de que as duas são bem líquidas. Prosseguindo, como data com, nós temos também a construtora Mitre MTRE3, R$ 0,10 por ação, pagamento no dia 16 de março. A construtora pagou um ótimo provento nos últimos 12 meses, quase 10,5% na cotação atual de R$ 5,40. R$ 0,10 numa cotação de R$ 5,40 dá 1,8% no pagamento. Não é substancial, mas é dividendo entrando. Saiba que no setor imobiliário, o Barsi procura não investir, na verdade, ele não investe, apesar da empresa estar negociando abaixo do seu valor de patrimônio líquido. E percebe que ela tem uma margem líquida bem baixa. No dia 8, temos pagamento de Banco Mercantil do Brasil, 3 ação por ordinária, R$ 0,20 de JCP e na preferencial R$ 0,04 de dividendo e R$ 0,22 de JCP. O Banco Mercantil do Brasil está com um dividend yield de 5,3%, R$ 0,67 por ação ordinária, cotado a R$ 12,68. Então, se você somar todo esse dividendo aqui de R$ 0,03, outro de R$ 0,03, mais um JCP de R$ 0,20 e outro JCP de R$ 0,23, você tem aí R$ 0,49 por ação ordinária de Banco Mercantil. Nas cotações atuais, você tem o seguinte, 0,49 dividido por 12,68, você tem um yield de 3,8% nesse pagamento. É algo bem próximo, inclusive, da totalidade dos últimos 12 meses. Você tem data com, no mesmo dia, de papéis Irani, uma small cap aí que está cada vez mais comentada no mercado, entre as empresas de papel e celulose, vai pagar R$ 0,06 por ação, data com dia 8, como eu disse, e pagamento no dia 30 de março. Papéis Irani pagou 5,3% nos últimos 12 meses, R$ 0,31 por ação, a small cap custa abaixo de R$ 0,06. Como ela vai pagar R$ 0,06, você divide pela cotação atual de R$ 5,90, você tem o yield aí de 1%. É uma companhia que hoje está com múltiplos descontados, um PL de 5 vezes lucro, um PVP abaixo de 2 vezes o valor de patrimônio líquido, uma relação EV-EBIT abaixo de 5 e possui uma margem líquida interessante. Por isso, é uma companhia que está sendo bem falada atualmente. Nós temos ainda a data com no dia 8 de Vale, R$ 3,70 por ação, uma paulada, pagamento já no dia 16 de março. Vale acabou subindo muito, agora está acima de R$ 100, o yield acaba baixando quando a cotação sobe, aqui está como se fosse 10%, só que a Vale na verdade pagou R$ 14. De qualquer sorte, pegando os R$ 3,70 que vão ser pagos, dividindo pela cotação atual de R$ 101, você tem o yield de 3,6% no pagamento. E até uma semana atrás estava R$ 90, quem comprou o Vale a R$ 90, vai receber mais de 4% de yield. No dia 9, nós temos pagamento de JCP das lojas americanas AMER3, R$ 0,62 por ação, data com já foi no dia 31 de janeiro, pagamento dia 9. R$ 0,62 é exatamente os 2% de yield que pagou nos últimos 12 meses, então você já sabe que são 2% nas cotações atuais. Lembrando que empresas do varejo costumam negociar múltiplos esticados, 50 vezes lucro, então muito cuidado ao entrar em varejo, além de negociar a um PL esticado, tem margens líquidas bem baixas. Temos no dia 9 ainda, data com de BRB, o Banco de Brasília, ações ordinárias vão pagar R$ 0,18 de dividendo, pagamento no dia 18 de março. O BRB é um banco completamente sem liquidez, ações preferenciais tem uma liquidez de R$ 119 mil o dia, pagou 5,5% de yield, sendo que as ações ordinárias pagaram abaixo disso, o que dá R$ 1,1 por ação. Então esses R$ 0,18 aqui são insignificantes, se eu pegar R$ 0,18 e dividir pela cotação atual, R$ 26,66, você tem aí 0,6% de yield, é um pagamento bem baixo. No dia 11, sexta-feira ali, temos uma enxurrada de pagamentos, tem JCP de R$ 0,45, na verdade R$ 0,39 líquido de Banco do Brasil, temos o dividendo de R$ 0,36 por ação de Banco do Brasil, temos ainda R$ 0,01 de correção pela Selic, e aí então no final das contas a gente tem R$ 0,40 de JCP líquido, mais R$ 0,37 aqui. Isso vai dar mais ou menos 0,77 centavos líquidos por ação, vezes minhas 4.300 ações, eu vou receber algo em torno de R$ 3.300 nesse pagamento, sendo que a projeção de yield do banco pode chegar a mais de 12% quem comprou a R$ 30, hoje custando R$ 33,90, já caiu de novo. O banco não consegue subir muito, o que te dá a oportunidade de acumular as ações. Temos também pagamento de JCP de Itaúsa, R$ 0,13, mais R$ 0,15, em valores brutos dá R$ 0,28, você tira os 15% de imposto de renda, dá R$ 0,24 líquidos por ação. Nas cotações de R$ 10, você tem o yield de 2,4%, é a metade aqui do yield de 5% pago nos últimos 12 meses. Tem também pagamento de Itube 3 e Itube 4, Banco Itaú, aquele JCP de R$ 0,01 mensal. E por fim, tem o dividendo de Ultrapar, o GPA3, R$ 0,17 por ação. A companhia pagou 2,6% nos últimos 12 meses, não é uma companhia que costuma pagar bons dividendos, e também não é uma companhia que costuma negociar múltiplos interessantes. R$ 0,17, então, vai dar um yield de 1,2% nesse pagamento, é a metade praticamente do que pagou aqui. Mas já vai deixando aqui nos comentários, quais desses dividendos você vai receber na sua conta? E a Datacom de Vale aqui, alguém vai pegar? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luencio, que é o canal Mirai Investinho. Até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau.